Prefeitura da UERJ clarece questões relacionadas ao incêndio. Uma semana após o zabamento do teto, TV UERJ entrevista o professor Mário Sérgio da Faculdade de Odontologia. Essas notícias você confere agora no telejornal UERJ Online. Olá, eu sou Paulo Gonçalves e essa é mais uma edição do telejornal UERJ Online. Se você tiver alguma crítica, elogia ou sugestão de pauta, basta enviar um e-mail para contato.tvuerj.com.br O prefeito do campo, Jorge Valério, concedeu entrevista à TV UERJ Online onde esclareceu questões muito importantes relacionadas ao incêndio de domingo. Laila Micas esteve com ele e traz as informações. O que mais importante foi pedido como incêndio? Eu diria que perdas irreparáveis nenhuma. Quando muito, a gente pode ter pedido algum processo em papel, mas que, pelo levantamento feito, esses processos são recuperáveis. Algo do tipo, uma pessoa que deu entrada num pedido de um documento, um comprovante de tempo de serviço, um aluno que pediu um histórico. E aí esse processo estava em papel guardado em algum lugar, mas tem cópias das coisas e pode refazer o processo. É o máximo que eu tenho informação de coisas que seriam coisas de valor. Agora, tem perda de bens, computadores, mesas, que aí é o valor de dinheiro. O incêndio de todo mundo mundo é pior de ter um estudo emerto. Mas quais seriam as medidas tomadas se o incêndio morresse num dia de aula? Pelas informações que nós temos ainda, sem os laudos escritos, se o incêndio tivesse sido num dia de aula, eu acho que a gente até teria uma chance de ter um estrago muito, muito pequeno. Sabe por quê? Porque em dia de aula está todo mundo aqui dentro. Na sala onde a gente tem a principal hipótese de foco do incêndio, que foi o gabinete da SR1, a subritoreia de graduação, ela é assim de gente, né? Então se tivesse um incêndio lá dentro com aquelas pessoas todas, alguém teria visto e corrido para apagar, chamar a segurança, chamar a prefeitura, desligar a energia elétrica. Isso é uma hipótese para considerar. Num dia de semana, a gente teria tido uma condição melhor de controle. No fim da semana, o Corpo de Bombeiros diz que esse incêndio durou por algum tempo, algumas horas, sem que tivesse sido identificado. Deve ter ficado uma chama pequenininha e que durou um pouco mais, em algum momento até pega uma cutinha no papel. Mas mesmo assim, existe um projeto de evacuação da universidade em caso de incêndio? É, não existe um projeto. Não há uma coisa feita, arrumada, organizada. Mas como a universidade é muito cheia de rampas, de acesso, todos os blocos são interligados, a capacidade de evacuação do prédio é grande. A universidade não possui uma brigada de incêndio? Não, não possui. Depois desses dois incêndios que ocorreram, menos de um ano e meio, vocês pensam em criar uma brigada de incêndio? A questão central é assim, a brigada de incêndio, a gente já conversou com o pessoal da DICET, que é a Divisão de Segurança do Trabalho, é um órgão da SRH, que é quem cuida diretamente dessas questões de extintores, capacidade das descidas de água nas mangueiras de incêndio, eles estão sempre avaliando isso. E a informação deles é o seguinte, a brigada de incêndio é uma coisa muito complexa para uma universidade ter, porque exige um corpo de pessoas totalmente voltado para isso, um treinamento permanente, protocolos que devem ser seguidos à risca, testes de evacuação de pessoas, tudo isso tem que ser feito. A gente tem uma solução diferente um pouco, a gente tem um grupo de pessoas, basicamente nosso agente de segurança, que são treinados para o primeiro combate. Então, toda vez que há uma emergência, um princípio de incêndio, eles são os primeiros a dar combate, com orientação de imediatamente chamar o ponto de bombeiros, para que em seguida o ponto de bombeiros ature. Há uma semana, pouco depois do incêndio do pavilhão João Girafilho, houve o desabamento do teto de uma das salas de aula do pavilhão Mário Barroso, da Faculdade de Odontologia. O repórter Diego Zerbato foi o local para saber as condições atuais do curso. O pavilhão Mário Barroso concentra as atividades da Secretaria, da pós-graduação e da direção da Faculdade de Odontologia da UERJ. A má conservação do prédio foi a causa da queda de parte do teto da sala de aula. O pavilhão foi interditado pela Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, e as atividades foram transferidas para o pavilhão Paulo de Carvalho. Conversamos com o professor Mário Sérgio Carneiro sobre a situação do curso. A escola não pode parar. Então nós procuramos transferir as áreas afetadas, as unidades afetadas para espaços dentro do condomínio, contando com uma colaboração muito importante da Faculdade de Enfermagem, que prontamente nos ajudou, permitindo que nós utilizássemos as áreas comuns do prédio. Isso a gente tem um grande agradecimento à Faculdade de Enfermagem, e a partir daí nós estamos dentro das possibilidades conseguindo botar os setores para funcionar. A faculdade fez o requerimento no mês de abril para a Prefeitura Universitária para recuperação do prédio. Com o acidente, novo pedido foi feito, mas ainda não foi atendido por conta do incêndio no pavilhão João Lira Filho. A Prefeitura da UERJ, dentro das limitações dela, no momento difícil que a Universidade está atravessando, está tentando prestar alguma ajuda, mas a gente entende que eles estão muito limitados em termos de pessoal, e nós estamos fazendo o que é possível aqui pelo nosso lado. Diego Zerbato para o Telejornal UERJ Online. E essa foi mais uma edição do Telejornal UERJ Online. Esperamos que vocês continuem acompanhando a nossa cobertura desta semana especial relacionada ao incêndio. Claro, não deixe de acessar o nosso blog, que é www.blogdatvuerj.blogspot.com. Até uma próxima edição.